Vamos lá, vamos lá! Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao canal Animal TV! Oi, Ian, Érica, tudo bem? Pessoal, deem um retorno, por gentileza, se o som está legal. Eu não vou usar fone de ouvido. Na última live eu usei. Salve, Carlos! Na última live eu usei fone e ficou muito alto. Eu falo muito alto, assim como todos os professores, acho. E qual animal mais velho? Eu já vou falar, mas deu um retorno se o som está legal e se a imagem está legal também. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Beleza? Oi, oi, oi. Na risca, oi. Beleza, pessoal. O som não está bom, Wallace? Não é? Boa tarde, oi. Eu vou falando, pessoal. Vê se o som está legal, senão eu vou pôr fone de ouvido. Não gosto de usar fone. Está legal, Tigre Siberiano? Salve, Ian. Já vou falar, pessoal. Está ótimo o som, Carlos? Legal, a imagem está boa. Beleza, Murilo. Alexandre. Alexandre, você já me fez perguntas aqui, né, no canal, que eu anotei aqui. É você? Sobre a surucucu pico de jaca. Salve. Vamos lá. O som está bom, beleza, gente. Primeiramente, uma boa tarde. Um grande abraço para todos vocês. Estamos com mais uma live aqui no nosso canal. Eu falo nosso porque é um canal de vocês. Vocês que sugerem bichos, sugerem temas, notícias que eu coloco no Notícia Animal. Então, o canal é de vocês, né? Então, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Estamos chegando pertinho dos 600 mil inscritos. Eu sei que eu tenho uma promessa, um desafio que eu vou cumprir. Já vou falar no final, eu conto. E vamos começar hoje. Primeiro, quero saber se vocês estão em um domingo super agradável, porque eu estou aqui na cidade de Valinhos, no interior do estado de São Paulo, pertinho da cidade de Campinas, que é a maior cidade daqui da região. E está uma tarde maravilhosa, um domingo lindo. Muito gostoso. Eu acabei de ver dois jacus aqui no meu quintal. Para quem não sabe, o jacu é uma ave, uma ave parente das galinhas, dos perus e tal. Então, é uma ave grande. E tinha um casal, porque eu sempre estou aqui no meu quintal, eu jogo milho para eles e estou deixando eles bem pertinho. Eles estavam no gramado agora há pouco. Então, estava uma tarde bem gostosa. Eu espero para vocês também. Vamos lá! A Demirote, um domingo aqui, beleza, gente? No Brasil todo, em outros países também. Eu sei que tem muita gente em Portugal, na Itália, Estados Unidos, Japão, às vezes, que sempre nos assistem. Bom, essa semana foi bastante polêmica, né? Desde a semana passada, por causa do rapaz lá no Distrito Federal, que tomou uma picada da naja, de uma cobra que ele tinha em casa e tal. Eu até fiz o Notícia Animal da segunda passada, segunda dessa semana, falando sobre isso, sobre a cobra naja, uma cobra que é diferenciada das serpentes brasileiras. Vamos falar sobre isso. E aí, muita gente me pediu para falar sobre animais venenosos, peçonhentos e por aí vai. Muito bem, galerinha. O seguinte, existem diferenças entre bichos venenosos e bichos peçonhentos. Todo animal peçonhento, eles conseguem inocular o veneno. Ué, Guilherme, o que é isso? Eles conseguem injetar o veneno em sua presa, ou numa pessoa, ou num outro animal, enfim. Todo bicho que tem dentes como serpentes, inocula o veneno. Então, elas picam, espetam ali na picada dela, e esse veneno vai entrar dentro do corpo da pessoa, ou de um outro animal, ou de um rato que ele está caçando. Então, são animais peçonhentos, tá bom? Chagaraco, o Marlon me escreveu isso mesmo. Essa CP, a Taipan, vou falar isso mesmo, calma. E a vírgula do Gabon, que é linda, né? Então, esses animais que injetam o veneno, eles são considerados animais peçonhentos, tá bom? Existem os animais venenosos, aí é outra coisa. Agora, o que eu quero deixar bem claro para todos vocês, galera, é que os bichos não têm veneno para atacar pessoas, para matar todo mundo. Principalmente as serpentes, né? Que são cercadas de tantas lendas, tantos mitos. Ah, que a serpente pode correr, né? Perseguindo uma pessoa. Isso não existe. Ou que a serpente fica numa toca, ou enrolada numa trilha no meio da mata, onde sabe que a pessoa que trabalha no campo, ou que sempre passa alguém, só esperando para picar a primeira pessoa que passa ali pelo caminho. Não existe isso, tá bom? Nenhum animal tem veneno e quer gastar veneno por aí atacando todo mundo. Os bichos, muitos bichos. Répteis, invertebrados também. Mamíferos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Alguns peixes. Que mais? Aves, algumas aves. São bichos que têm veneno, sendo peçoorientos ou não, para se proteger ou para bater sua presa. Não é, Guilherme? Serpente não pica uma pessoa? Tem gente que morre por aí por causa de serpente. É verdade. No passado, muito mais. Mas elas não têm veneno para atacar uma pessoa. Elas têm veneno para caçar, principalmente para caçar. Quais são as presas principais das serpentes? Roedores. As serpentes adoram caçar ratos. Algumas espécies são arborícolas, ou seja, que vivem nas árvores, como a cobra-papagaia, que não tem veneno, na verdade. Mas algumas serpentes vivem nas árvores, nas árvores, elas caçam passarinhos, outras nadam e pescam, gostam de comer peixes, mas a grande maioria comem mamíferos. E principalmente mamíferos pequenos, que são os roedores, na maioria das vezes. Tá bom? Como que uma serpente vai caçar? Por duas formas. Ou as serpentes que mordem, enrodilham, que a gente fala numa presa, num rato, por exemplo, e sufocam essa presa para engolir depois, é a forma dela bater sua presa, ou com veneno. Então, uma jiboia, tem veneno? Não. Uma sucuri, que é chamada de anaconda também, tem veneno? Não. Cobra-papagaia, que eu falei agora, não. A salamanta, que é a jiboia-acuíris, tem veneno? Não. Inclusive, a jiboia e a jiboia-acuíris, existe autorização para comprar de lugares legalizados que você pode ter em casa. Ou são serpentes que não têm veneno. A nage, igual o rapaz tinha em Brasília, tem veneno? Sim. Tem autorização para criar, e ter essa cobra em casa? Não. Nenhuma cobra venenosa, não existe autorização para nenhuma cobra venenosa. Não existe. Somente para algumas espécies de cobras não venenosas. Beleza? No Brasil, vamos lá, vou já falar das serpentes brasileiras. A Ilha das Cobras, o Joy Wallace, a Aja do Cabo e tal. Vamos lá. Serpentes brasileiras que têm veneno. O grupo das jararacas, então tem a jararaca verdadeira, a caissaca, a urutu cruzeiro, que é uma serpente linda, a jararacuçu, que é outra serpente que eu adoro, muito bonita. Todas essas bótropes, nome popular, nome científico, aliás, um gênero, bótropes, todas elas têm veneno. Todas elas. Então, no Brasil, as jararacas e todas essas que eu citei agora, as cascavés, que são famosas também, o que mais? A suru-cucu-pico-de-jaca, que é uma serpente rara de ser vista, mas muito bonita, inclusive, que fica enorme, com dois metros de comprimento, que tem veneno, e as corais verdadeiras. Ah, Guilherme, mas tem coral falsa. Tem, sim. Então, o grupinho é das, grande, né, até das corais, tem várias espécies. Todas elas com cores bem chamativas, com vermelho, preto e branco, tem algumas até toda preta, mas no Brasil, todas elas têm esse padrão de desenhos, bem chamativos, de cores bem quentes, se nós chamamos, cores vivas, assim. Mas das corais, somente as verdadeiras. Vejam como essas corais são malandras. Algumas que não têm veneno, elas tentam imitar as que têm veneno para espantar predadores. Olha que legal. Então, as corais não venenosas, que não têm veneno, elas ficam com cores, elas têm cores parecidas com as que têm veneno. Assim, se um pássaro, um mamífero, algum animal vai ver aquela cor, e fala, opa, essa cor é chamativa, vermelha, preto e branco, pode ter veneno. Eu vou cair fora, vou sair daqui, porque senão eu vou dançar, ela vai me morder. Então, ela imita uma serpente que tem veneno. É o mimetismo que a gente fala. Mas sim, tem os grupinhos das corais, que têm veneno. Um veneno muito potente. Muito bem. Mas, Guilherme, todas essas serpentes aí brasileiras, que você falou agora, têm veneno, e todas elas causam acidentes com pessoas no Brasil? Sim. Mas, a grande maioria é com o grupo das jararacas. Então, muitos acidentes, mais de 90% dos acidentes no Brasil são com jararacas, jararaco sul, urutu, todas essas cobras do grupinho aí das jararacas. Tá bom? A maioria dos acidentes. Tem acidentes também com corais, com cascavéis, com surucucos, pico de jaca, e pouquíssimos acidentes com corais. Sabe por quê? Porque os dentes das corais, que podem morder ali, ferir a pessoa, onde vai passar o veneno ali na corrente sanguínea da pessoa, ou de outro animal, eles ficam mais para o fundo da boca. Então, é mais difícil de ter um acidente. E as corais, em geral, tanto as falsas, as que não têm veneno, como as verdadeiras, são animais bem tranquilas. Eu já vi pessoas, mas não façam isso, pegando o coral na mão, coral verdadeira, e ela ficou bem tranquila. Diferente de cascavel, diferente de jararaca, que são, principalmente jararaca, que é uma cobra mais agitada, e pode, e causa muitos acidentes com pessoas. Tá bom? Legal. Como diferenciar uma coral verdadeira por uma coral falsa? Difícil. Eu não vou explicar aqui. Sabe por quê? Algumas, algumas espécies, têm diferenças bem sutis, diferenças mínimas. E eu já vi gente, experiente, errar. Falar, ah, eu acho que essa não é, verdadeira ou é, não sei, e aí abrindo a boca e vendo o dente, falou, é verdadeira. É uma cobra que tem, uma coral que tem veneno. Então é difícil de falar do padrão de cores e tal. Em geral, elas têm olhos menores, as que têm veneno e tal, mas é difícil de falar, tá bom? Isso aí, o legal a gente respeitar, a cobra não corre atrás de ninguém, como eu falei. Bom, então essas são as corais que existem no Brasil. Vamos lá. E aí existem as surucucus, surucucu pico de jaca, que é uma serpente maravilhosa, muito bonita. Mas as surucucus, as cascavéis e as jararacas e todos desses grupos aí, são cobras fáceis de saber que tem veneno. Sabe por quê? Essas cobras, elas têm um orifício entre as marinas, na ponta do focinho, eu não tenho nenhuma cobra aqui de plástico, não é para mostrar, mas entre as marinas, os furinhos, as marinas que tem na ponta do focinho e os olhos, elas têm outros, dois furinhos, um de cada lado da cabeça, que são chamados, são órgãos que percebem o calor. Então eles são termorreceptores, ou seja, percebem o calor. Mais ou menos, quem já assistiu o filme Predador, que o predador, ele fica invisível lá no filme e percebe a pessoa com uma cor diferente, uma imagem diferente, porque ele percebe o calor. Essas cobras têm esses órgãos, esses furinhos, esses chamados de focetas loreais, que percebem o calor. Olha que evolução bacana desses grupos de serpentes. Muito legal. Então é no escuro, um rato que tem sangue quente e passa por ali, a jararaca, a cascavel, o sorocucu, com esses furinhos ela percebe o calor daquele rato e onde ele está andando. Vejam que evolução legal nesse grupo de animais. No interior afora, muitos caboblos lá chamam cobras de quatro ventas. Ventas seriam o quê? As narinas. Como elas têm as narinas da ponta do focinho, os dois furinhos, mais dois furinhos, que são as fonsetas loreais, as pessoas pelo interior afora chamam de cobras de quatro ventas. Mas não são, não são para respirar, não. Ali é só mesmo para sentir, perceber o calor, a presença dos seus predadores e suas presas também. Legal, não é? Muito bacana. Então se vocês veem aí, encontraram uma serpente por aí que tem esses furinhos a mais nas narinas, é difícil de ver, tem que olhar bem de perto, são cobras venenosas. Ou são cascaveis, ou são surococus, ou jararacas e outras dos grupos das jararacas. Legal? Beleza. Ué, Guilherme, por que você falou que as cobras venenosas não querem gastar veneno, não querem picar ninguém por aí, elas querem só... É verdade. O que acontece? Essas cobras que têm veneno, elas caçam com o seu veneno. Então elas não sabem, não têm habilidade para morder, igual uma jiboia, enrolar, enrodilhar um rato, asfixiar para engolir depois. Não tem. Ela tem dentes diferentes, onde ela inocula o veneno, ela é uma peçonhenta. O que ela faz? Passou um ratinho aqui, a jararaca vai lá, sentiu um pouco o calor dela e com a língua pondo para fora, porque vocês sabem que a serpente sente um cheiro, o olfato dela é pela língua e a pontinha da língua dividida é bífida, então ela captou todo o odor, todo o cheiro do ambiente, todo o escuro, a jararaca está caçando, o rato passou aqui perto e ela fica quietinha, colocando a língua para fora, sentindo o cheiro e com a foceta lá, esses termos receptores, percebem com o calor o rato, ela vai, morde o rato e inocula o veneno, o veneno é tão potente que ele morre, ele não corre muito longe, não, morre e já começa esse veneno a necrosar a carne do animal, ou a musculatura do rato. Por quê? Já começa a digestão que seria na barriguinha de qualquer outro animal, já fora do corpo. por isso que quando tem um acidente com uma pessoa, uma jararaca, uma cascavel, uma surucucu, mordeu a pessoa na perna, ali começa a ter uma necrose, começa a ficar roxo, e ali a pele começa a necrosar, porque por um rato, por quando ela vai comer, já começa uma digestão fora do corpo, ela começa a necrosar aquele alimento que ela vai engolir depois, tá bom? Ótimo! Então nenhuma cólera que é morder pessoas, ela pode se assustar e morder uma pessoa. Ah, eu estou caminhando no meio da mata, tal. Sempre que eu, como biólogo, meus amigos que trabalham em campo, trabalham na mata, eles usam o quê? Ou um coturno de couro, que é uma bota grande que vai até o joelho, ou uma bota menor, que eu prefiro até com uma perneira que nós chamamos que coloca em volta de toda a tíbia, da canela até o joelho, de couro bem duro, resistente, porque se tiver uma mordida, a grande maioria dos acidentes com cobras é para baixo do joelho e para baixo, no tornozelo, na canela, na batata da perna, tá bom? E aí, tendo essas proteções, os acidentes não acontecem, tá bom? Beleza? Vamos lá. O que foi, minha assistente de palco? O que o chat estava aparecendo para mim, eu estava vendo, mas eu estava vendo. Vamos lá. O senhor está certo. Vamos lá. Então, elas não querem morder, mas se você passa em uma trilha e tal, a jararaquinha está enrolada ali, escondidinha, você pisou perto dela ou em cima dela, ela vai morder. Ela fica assustada e morde. Mordeu e não criou veneno, ela já quer sair correndo, quer ir embora. A pessoa sente dor e tal. Quando a pessoa foi picada por uma serpente brasileira, uma jararaca, uma cascavel, uma surucucu, ou uma coral verdadeira, ela tem que procurar rapidamente um hospital, um lugar de atendimento, no caso de São Paulo, Instituto Butantan, enfim, onde tem hospitais com soro contra o veneno, a pessoa vai ter que tomar esse soro. Ah, existe lendas aí que se a pessoa tomar cachaça, se tomar um pouquinho de querosene, eu já ouvi cada coisa, se tomar choque no lugar da picada, se fizer um torniquete, você sabe o que é isso? Por exemplo, tomei uma picada na mão, aí, ai, começou a necrosma, a dor muito forte, inchaço, eu amarro aqui com uma borracha, com uma câmera de pneu, ou com um pedaço de pano, ou com um cinto, aperto bem para o sangue no circular, no coração, está errado, errado, nunca façam isso, não façam isso, tá bom? Tomou a picada, vai para o hospital, lava ali com água e sabão, água e corrente, só, e hospital, só isso, nada de choque, beber alguma coisa, ah, vou esperar para ver se entrou na corrente sanguínea, não, hospital, tá legal? Ah, uma cobra que eu acho que não é venenosa, me mordeu, uma caninana, me mordeu, quer ir para o hospital? Sim, vai para o hospital, porque na dúvida, às vezes, você não sabe que cobra que é, se conseguir tirar uma foto da cobra, ótimo, e vai para o hospital, porque às vezes pode ter ali, é uma, uma inflamação local, alguma coisa assim, o legal é ir lavar direitinho no hospital, tá bom? Falei tudo de cobras brasileiras? Aliás, dá para fazer um tema de live, é que só de lendas e mitos, sobre serpentes, né? Vem uma ideia agora na minha cabeça, se vocês gostarem, a gente pode fazer só sobre cobras, as maiores, se engolem pessoas, e tudo mais, a gente pode falar sobre isso, né? Vamos lá, e no mundo todo, muita gente falando da naja, eu vou falar agora, Eric, tudo bem? Mamba Negro, Guilherme Leal, a Bíblia do Gabão, o Carlos, que é uma serpente maravilhosa, a naja, vamos lá. As najas, pessoal, para começar, assim, para falar sobre najas, no Brasil, nós falamos cobras, ou serpentes, são sinônimos, ou seja, você pode usar tanto cobra, para uma jibola, para uma cascavel, para uma jaraca, ou serpente, para uma cobra, sem problema, ou tem gente que fala, ofídeo, algumas regiões do Brasil, tudo bem, não tem problema, são sinônimos essas palavras, no Brasil nós podemos usar. Em inglês, é usado o termo cobra, para as najas, somente para as najas, na Austrália eles falam cobra, tem um sotaque diferenciado em inglês, britânico, mas cobra, para as najas, snake, para as outras serpentes, então eles separam os grupos, para nós, nós falamos najas, as najas são cobras, que elas levantam uma parte do corpo, em geral elas abrem aqui, a parte do pescoço, que nós chamamos de capelo, ou capuz, tanto faz, abre aquela parte do pescoço, para quê? Para parecer maior, e para assustar um animal, um predador que chega perto dela, ou uma pessoa, então ela consegue erguer, abrir o capelo, ou capuz, como eu falei, eu prefiro falar capelo, abre o capelo, e ela fica às vezes dando bote no ar, e às vezes bufando, soltando o ar dos pulmões, barulho forte, para espantar, porque a naja, assim como as serpentes brasileiras, não querem gastar seu veneno por aí, a naja é veneno, é venenosa, mas ela não quer gastar veneno, ela usa o veneno para caçar ratos, para se alimentar, a mesma coisa que eu falei para vocês agora, das serpentes brasileiras, está legal? Beleza. Algumas no grupo das najas, elas conseguem cuspir o veneno, estão com os dentes inoculadores, os dentes dessas serpentes, parece com uma agulha de injeção, quando você vai tomar injeção, que é horrível, ou uma vacina, que tem que tomar todas as vacinas, aliás, deixem suas carteirinhas de vacina em dia, pessoal mesmo, adulto, eu no final do ano passado, tomei todas as vacinas, que eu estava desatualizado, então, antitetânica, o que mais que eu tinha desatualizado? A febre amarela, eu tomei tudo certinho, hein, pessoal? Pode doer um pouquinho, mas tem que tomar a vacina, deixar a carteirinha de vacinação em dia, todo mundo, ou pega no pé do papai da mamãe também. Então, a injeção que a gente toma a vacina, é uma agulha que tem um buraquinho, o furinho para sair o líquido lá, o fármaco, a injeção, a vacina. O dente da serpente também, tem o furinho para sair o veneno. A naja tem isso, e o grupo das najas cuspideiras, elas levantam o corpo, abrem o capelo, e fica tentando espantar uma pessoa. Vamos imaginar que é uma pessoa, um animal, uma pessoa. E ela consegue cuspir o veneno na pessoa. Por quê? Para espantar a pessoa, ou atingir os olhos. Ah, se vai nos olhos, e a pessoa não curar, não lavar, pode ficar cega? Pode, depende da naja, quantidade de veneno também, depende muito, mas pode causar um grande problema aí na visão. Tá bom? E aí, ela pode morder também. Diferentemente de um grande grupo de serpentes, do mundo todo, inclusive do Brasil, ela não dá bote. Então, ela não faz aquele S no pescoço, fica enroladinha, como uma cascavel, que ela faz como se fosse a letra S no pescoço, para dar o bote, a jararaca, a surucucu, e várias outras serpentes. A naja não consegue fazer isso. Por isso que ela levanta, e fica naquela posição. Naquela posição em pé, ela vai alcançar o animal, daquele tamanho que ela está em pé ali. Se for uma naja menor, daquele tamanho que está em pé do pescoço dela, lá para cima, até a cabeça aberta, lá com o capelo aberto. Então, é por isso que ela faz desse jeito. Ela levanta para dar o bote desse jeito. Ela não consegue formar o bote com a letra S. É uma maneira bem diferente de ela atacar, injetar o seu veneno e tudo mais. As lejas são venenosas? Muito venenosas. Muito, muito, muito. Ah, Guilherme, todo mundo me perguntou aqui no canal, lá no meu Instagram, me perguntaram bastante qual a serpente mais venenosa do mundo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso, depois vocês podem assistir lá com mais detalhes. Mas a mais venenosa do mundo, é a serpente, as terrestres, tirando a serpente marinha, que quase não tem casos de acidente no mundo, mas as terrestres é a taipã. A taipã que é australiana. A Austrália tem bichos bem diferentes, inclusive as serpentes venenosas. Podem ver depois no meu ranking lá, que eu coloquei de serpentes venenosas, tem a taipã do interior da Austrália, e não do litoral, que ela tem um veneno muito potente. Olhando ela, não é uma serpente que chama tanta atenção. Não é igual as najas que tem o capelo que abre, tal, tal. Não é como a víbora do gabão, que é uma serpente muito bonita. Não é como a mamba negra. Ela é uma serpente até que bem simples, não tão bonita, mas um veneno muito potente. Muito, muito potente. Tá bom? Ela desenvolveu o veneno dessa maneira. Taipã do interior. Isso, Cândido. Ótimo. Vamos lá. Vamos falar de outro grupo de animais. Porque senão eu falo só de serpente. Como eu falei, veio a ideia de eu falar sobre serpentes mais pra frente em outra live sobre as lendas. Eu posso falar mais de violinas. E dos lagartos, pessoal? Lagarto tem veneno? Eu conheço um amigo meu que uma vez tomou a mordida de um lagarto teiu, que é um lagarto bem comum no Brasil todo, chamado de teiju, tiú no Nordeste, papa-ovo. Enfim, é um lagarto bem comum. E a mão dele, onde ele tomou a mordida, ficou infeccionado. E aí, um outro colega nosso, que não é da área de animais, ele falou, ah, é porque o bicho é venenoso, mas tem que cuidar se está uma semana com a mãe e ficou infeccionada. Não. Infeccionou por quê? Por bactérias, por cuidar da mordida no local. Por isso que é importante a vacina antitetânica, todo mundo tem que tomar. Enfim, infeccionou. Depois foi no hospital, tomou antibiótico e tal, ficou legal a mão desse meu amigo. Mas o grupo dos lagartos, esses bichos lagartos brasileiros, não tem veneno nenhum e tal. É muito raro um bicho ter veneno. Um deles é um bicho que não é muito grande, um lagarto que não é muito grande, mas tem um veneno muito potente, chamado monstro de gila. Ele vive só no deserto lá nos Estados Unidos, parte do México, deserto de Sonora e tal. Ele é pequeno, mas recebe esse nome grandioso, monstro de gila. É um lagarto pequeno, bem tranquilão, que tem veneno na mordida dele. Mas, ele não consegue inocular o veneno diferente desses grupos de serpentes que eu falei para vocês. O veneno, quando ele morde, ele tem dentes, ele morde, por exemplo, a mão de uma pessoa, só que é um veneno não tão potente, então ele não consegue matar um humano adulto. E o veneno escorre pelo lado, pela boca do monstro de gila, e ele entra na ferida da mordida ali. Então, quando ele morde, não é uma mordida rápida, como uma serpente que inocula veneno. Ele morde e fica segurando um pouco lá. Então, a mandíbula dele tem uma musculatura bem forte. E aí, o veneno escorre e vai no corte da mordida. E é um veneno potente, tem algumas tribos dessa região que usavam antigamente esse lagarto para morder e tal. E a pessoa era como se fosse um alucinógeno e tal, ficava em transe, veneno bem potente, como eu falei. E aí era para passar da idade infantil, de jovem para adulto, enfim. Mas ele não tem potência para matar um homem adulto, uma pessoa adulta. Tá legal? Outro lagarto, alguém me escreveu, passou aqui. Vamos falar dele. que tem veneno e foi descoberto relativamente há pouco tempo. Eu também fiz um vídeo sobre ele. É o dragão de Komodo, o maior entre todos os lagartos do mundo. E ganhar esse nome dragão já é algo de respeito, né? Tem um bicho enorme que vive nas ilhas, no arquipélago de Komodo, a ilha maior lá e as outras ilhas desse arquipélago, lá na Indonésia, tá no Komodo. como eu falei, eu fiz um vídeo sobre eles e tem mais detalhes lá, depois vocês deem uma olhada lá por gentileza para ver todos os detalhes do dragão de Komodo. Ele tem veneno. Até pouco tempo atrás, os pesquisadores achavam que era só bactérias na saliva do dragão de Komodo, que realmente tem. Então, como que eles caçam? O dragão de Komodo vê um búfalo ou outros animais que vivem nessas ilhas. Ele vai lá, tal morde e aquela baba que ele tem a saliva dele tem muitas bactérias e essas bactérias se proliferam, tem muitas bactérias porque ele come só carne, fica restinhos, pedacinhos de carne entre os dentes do dragão de Komodo que proliferam, que faz uma criação de bactérias na boca dele e fica na saliva. Então, quando ele morde a perna de um búfalo ou de outro animal, o animal sai correndo, o dragão corre, mas nem tanto. Só que a ferida começa a infeccionar, a infeccionar e o bicho morre de infecção generalizada. Aí o dragão e outros dragões vão lá e eles repartem esse alimento porque eles são animais carnívoros. Mas, como eu falei, foi descoberto também que ele tem veneno, mas do mesmo jeito do monstro de gila, ele não consegue imocular veneno. Ele morde, além da saliva com bactérias, o veneno vai por glândulas que tem nos lábios lá do... nos lábios, na parte interna dos lábios, na gengiva dele, a glândula do veneno escorre e vai até a ferida, o corte que ele fez com a mordida. E aí o animal ou a pessoa pode até morrer envenenado e com infecção também. Então, lagartos não são tantos como as serpentes, mas tem veneno bem potente também. Legal! Beleza até aqui, pessoal? Quantas perguntas? Que ótimo! Mamíferos e aves venenosas? Tem sim, vou falar agora. Sapos também, vou falar dos anfíbios. Cascavel? A Cascavel, Ronaldo Vinícius perguntou, a Cascavel, o Raul Camargo do Cascavel, todo mundo gosta de Cascavel pelo jeito, hein? Muito bem, a Cascavel, vamos lá, falar rapidinho de Cascavel. Elas vivem em várias regiões das Américas, então a América do Norte, lá nos desertos americanos, no México, e vem até a América do Sul, que no Brasil também. Na minha opinião, o Guilherme é uma das serpentes mais lindas do mundo. Eu acho a Cascavel fantástica do desenho dela, o corpo, ela é robusta, ela tem aquele chocário na ponta da calda, então a cara dela, assim, os olhos, eu acho uma serpente muito bonita. Não é colorida, mas é muito bonita. Ela prefere áreas mais secas do Brasil, com mais rochas para se esconder em tocas e tal, não é de mata, como a Geraraca, por exemplo, e é uma serpente muito bonita. E a Cascavel não gosta de gastar o veneno, assim como eu falei de outras serpentes. Então ela tem um chocalho na ponta da calda, chamado de guizo, porque ela balança aquilo para avisar se alguém chega perto. Então ela balança, faz o barulho, a pessoa, o animal vê e cai fora. Então ela guarda o veneno dela. E outra coisa que me perguntaram em várias escolas, quando eu vou visitar as escolas, com os meus livros, aliás, quando alguém, em alguma escola, quiser adotar algum dos meus livros, eu tenho quatro livros publicados, eu faço a visita do autor, um dia de visita para comentar sobre o livro que as crianças estão trabalhando e lendo. Já me perguntaram muito se a serpente mordeu, ela picou, gastou o veneno da bolsinha de veneno que eu falo para as crianças, a glândula de veneno. Não tem mais veneno? Tem sim. Por quê? É uma glândula. Então qualquer serpente do mundo todo, uma naja ou uma jararaca, ela tem uma glândula que fabrica veneno. Então ela morde, meoculou veneno no animal, tem menos veneno na glândula. Sim, mas ela consegue morder, meocular de novo, meocular, meocular, meocular. Lógico que tem menos veneno ali. Ah, Guilherme, então acabou o veneno dessa bolsinha, dessa glândula? Não. É uma glândula, então ela continua fabricando. É a mesma coisa de uma lágrima. Então a gente assiste um filme, deixa eu ver um filme que a gente chora bastante. Sempre ao seu lado, que morre o cachorro. Eu acho lindo esse filme, eu tenho vontade de chorar. É um filme muito bonito e tal, o cachorro morre e tal. O Akita, que é, aliás, baseado em uma história verdadeira, esse filme em Hollywood é do Richard Gere, é do... História Verdadeira lá no Japão. A gente chora bastante, secou as lágrimas, acabou da glândula lacrimal, a gente não chora mais? Não. A glândula continua fabricando, a gente tem mais lágrimas lá para chorar. Ah, a saliva. Então a gente escova os dentes, cuspiu lá na pia do banheiro, escova o dente bonitinho, todas as crianças têm que escovar os dentes, por favor, sempre depois da alimentação. Escovou os dentes e tal. Ah, então cuspiu, pegou água e tal no copinho, então cuspiu, acabou a saliva da boca. Não. As glândulas salivares continuam fabricando. É a mesma coisa com as glândulas de veneno das serpentes e de outros bichos. Tá bom? Beleza. Vamos falar agora, eu falei de lagarto, vamos falar dos anfíbios, anfíbios venenosos. Aliás, eles estão entre os animais mais venenosos do mundo. Um grupo de sapinhos, eu tenho os modelinhos aqui para variar, eu tenho modelo, né, de bichinhos aqui. A gente põe na paula da mão, vai ser mais fácil para vocês verem. Só que são até menores que isso aqui, ó. Uns sapinhos pequenininhos, isso, ó. Alguém pôs aqui, ó. Sapo veneno de flecha, o Carlos pôs. Vamos lá. Esse grupinho de sapos, chamados de sapos veneno, veneno de flecha, sapo veneno de flecha, tem um dos venenos mais potentes do mundo. Mas o veneno desses bichinhos aqui, não é veneno na mordida. Diferentemente dos lagartos que mordem, escorrem veneno lá, ou de cobras que nocumam veneno, eles não. Esse grupo de sapinhos tem veneno na pele. nós chamamos de veneno cutâneo, veneno na pele. Muito bem. Para que serve esse veneno desses sapinhos bem coloridos? Para se proteger. O que acontece? Eles vivem somente em florestas, na floresta amazônica, para ser mais exato. Se um animal vem comer esse bicho, ele já avisa. É lógico que ele não avisa. Ó, não me coma não, eu tenho veneno. Não. Mas ele tem cores chamativas que espantam esses bichos. Eu vi esses sapinhos de perto no zoológico lá de... Os almoços no ocenário de Lisboa, quem é de Lisboa e quem é de Portugal, escreva para mim, que é um lugar maravilhoso. Então, tinha uma exposição no ano que eu fui dos sapos veneno de flecha, várias espécies da Amazônia. E cada espécie tem uma cor diferente. Tem o azuleus, tem bem azul e preto, tem o amarelo, tem vermelho. São cores bem chamativas. E essas cores avisam os predadores. É um aviso assim, não me coma, eu tenho veneno. Olha a minha cor. As corais usam o mesmo aviso, da mesma forma, com cores chamativas que espantam os seus predadores. Muito legal. E por que chama sapo veneno de flecha? Porque muitos índios da região amazônica, eles pegam esse sapinho e usam o veneno do sapo para caçar animais. Então, eles pegam o sapo lá com uma folha, não colocam a mão nele, passam a ponta da flecha no corpinho do bicho aqui, sem machucar ele, só passam no corpo, nas costas do sapo, pois soltam o sapo na floresta lá, tal, e com essas flechas ou dardos de zarabatana, eles caçam vários animais que vivem no alto das árvores, como muitas aves, o mutum, os jacus, os macacos, muitos bichos, eles caçam com essas flechas com veneno. Tá bom? Ah, tem outros sapos com veneno? Sim. Tem o cambo, que é um sapo da Amazônia também, que tem veneno na pele, que é um veneno que até muitos índios usam também como alucinógeno. O sapo cururu, que é o sapo mais famoso aqui no Brasil, chamado sapo bobo, nas regiões e tal, é um sapo grande, que tem glândulas de veneno, diferentemente desse sapinho veneno de flecha, o sapo cururu tem glândulas, tem bolsinhas, vamos dizer, com veneno. Então, perto dos olhos, o sapo, você vê aquela parte gordinha, ali está cheio de veneno. E tem uma lenda, até que o sapo cururu, ele espirra leite, leite, um leite venenoso. Será que sapo produz leite, pessoal? Não, quem produz leite são os mamíferos, as fêmeas de mamíferos quando tem filhotes, tá bom? Sapo não tem veneno. O sapo cururu, ele tem glândula com veneno branco, que parece leite, por isso que veio essa lenda aí. E lá naquela bolsinha de veneno, aquele veneno, não sai dali por vontade do sapo, ele não consegue chegar perto de um predador e fala, espirra veneno, como a naja cuspideira faz. O veneno só sai da glândula se a glândula for apertada. Ué, como que funciona? Muito bem. Se o cachorro, outro animal, for morder o sapo ou a gente pegar ele na mão, o sapo cururu, a gente aperta sem querer aquela glândula e o veneno sai dali, espirra e pode ir na boca do animal ou nos olhos e aí é um veneno muito potente, vai arder muitos olhos, se engolir pode ter um problema, que é um veneno bem potente e aí sente aquilo, solta o sapo cururu, ele cai fora. É a forma de defesa do sapo. Muito legal, né? Então, esses são alguns dos vários anfíbios que tem veneno. E mamíferos? Alguém me perguntou, até não tenho o nome da pessoa, não vou achar aqui. O Agnaldo Ribeiro perguntou do Ormiton Rinko. E os mamíferos tem veneno? Alguns sim. Olha que coisa mais cara do mundo. E eu fiz também um vídeo falando sobre os mamíferos venenosos. Depois dê uma olhada lá no canal que é até mais completo do que eu vou falar agora. Mas alguns mamíferos tem. Então, alguns musarãs que existem lá na América do Norte, Estados Unidos, que tem veneno. E outros na ilha do Taiti, também em Cuba, são bichos maiores, parece um musarão também, que tem veneno. Então tem glândulas de veneno, o musarão parece um ratinho. que eles mordem a presa ou uma pessoa e tem um veneno que escorre na saliva e vai na mordida dele. Outro bichinho é um primata. Nossa, primata? Quem são os primatas, pessoal? Os macacos, né? Todos os macacos são primatas. Mas nós somos primatas também? Sim, somos primatas. Gurila é um primata? É um primata. Chimpanzé é um primata? Sim. São os nossos parentes mais próximos. Orangotango, Bonobo, um bugio vermelho é um primata? É um macaco? Sim, nós somos primatas, mas não somos macacos. Existem outros grupos de animais que são primatas, mas não são macacos, além dos humanos. Eles são chamados de próximos. Por exemplo, os gálagos, os lores, o aiai, que é um bicho bem diferente. Lores, existe um grupo de aves, parente dos papagaios, da pistacíde, são chamados de lores. Mas tem os próximos, primatas, que são chamados de lores também. tem um brush baby lá, o gálago, que é um bicho pequenininho com olhos grandes, que é um bicho noturno também, são próximos. Eles são primatas, mas não são macacos. E uma espécie de lores, ele tem veneno. Aliás, é um bichinho que é muito usado no tráfico, na Ásia, em outros países e tal. Ele é tirado da floresta e vendido como animal de estimação. E eles estão ameaçados de extinção. Vejam lá no meu canal falando sobre eles. E eles têm glândulas nos braços que tem veneno, produz um veneno. Ele lenda essa glândula. Quando a saliva do lores entra em contato com a glândula, o veneno é ativado. E ele espalha esse veneno no corpo todo. Então ele fica com o veneno no corpo. Nos pelos desse bichinho, desse próximo, desse primatinho aí chamado lores. Um bicho bem bonitinho. Peraí, parece uma pegadinha, né? Se um bicho usado no tráfico como animal de estimação e tem veneno, como é que a pessoa tem ele em casa? Aham! É um bicho que produz veneno, tem veneno somente na natureza. Sabe por quê? Porque ele come vários alimentos que nós nem sabemos direito quais e que o organismo dele consegue produzir e fabricar o veneno nessas glândulas nos braços. Em cativeiro, em zoológico, comendo frutas, insetos, algumas coisas assim, ele não consegue produzir veneno. Tá bom? Muita gente fala que os sapinos veneno de flecha que tem zoológicos, como eu falei que eu vi no cenário de Lisboa, ele não consegue também em cativeiro produzir esse veneno porque ele come algumas formigas na floresta amazônica que produz o veneno na pele dele. Muito legal, né? Qual é o outro malvito que tem veneno? Como o Aguinaldo... Aguinaldo perguntou pra mim? O Aguinaldo Ribeiro perguntou pra mim? E muita gente está falando aqui. Ah, cadê, cadê? Muito bem. Vamos lá. O Ornitorrinco, que é um mamífero também, como esses bichinhos que eu falei agora, o Lores e os Muzaranhos, é um mamífero também que só vive lá na Austrália. É um mamífero bem diferente, né, pessoal? Porque ele é do grupo dos monotremados. O que é isso? Mamíferos que botam ovos. Então existe a Echidna, parece um porco espinho e um urangão, mas é um bicho diferente que bota ovo. O Ornitorrinco também bota ovo. O Ornitorrinco parece uma mistura de animais. Ele tem o bico de pato, tem pezinhos com membranas interdigitais, parece de pato. Ele tem... Ele é uma mífera, tem pelos, a mamãe produz leite. O filhote nasce de ovo, bem diferente. E os machos de Ornitorrinco têm esporões nas patinhas de trás, esporões como se fosse de galo. Quem vai ver o galo no quintal, vai ver que ele tem o pezinho, né? e na perninha dele, lá no tarso, ele tem esporão, uma espora. O Ornitorrinco tem aquilo lá só com uma espora com um veneno, tem glândula de veneno ali. Um veneno bem forte, bem potente, que não tem poder para matar uma pessoa adulta. Se for uma criança muito jovem, pode ser, mas um adulto não. Mas ele tem veneno ali para se proteger. Tá bom? Veneno bem forte, bem potente. Baiacu. Ah, estou falando do baiacu bastante aqui, a Raquel me falou, minha mulher me falou agora, eu já vou falar dos peixes. Baiacu está aí mesmo, veneno muito potente, mas vamos lá. O Ornitorrinco tem, é o último dos mamífos que eu vou falar para vocês, que tem veneno, tem esporão com glândulas de veneno. Tá legal? Vamos lá, peixe-pedra, é isso mesmo? Dos peixes, vamos lá, pessoal, falar de peixes. O peixe-pedra, como muita gente está me escrevendo, José, pois agora, Finland, pois agora, o peixe-pedra, e o Ginzando, põe esse peixe-pedra, nossa, quanta gente falando, Ronaldo e Vinícius, peixe-pedra, usando peixe-pedra, Finland, peixe-pedra, é isso mesmo, pessoal, peixe-pedra tem um veneno, o José Antônio da Silva, peixe-pedra, o Baiacu também, o Guilherme Leal falando aqui para mim, o Carlos falou do peixe-leão, verdade, o Carlos Fernando Silva, peixe-leão, verdade, o Fernando, vamos lá. O peixe-pedra, é um peixe que tem um veneno bem potente, pessoal, bem potente, é um veneno, que ele consegue paralisar até uma pessoa da potência que tem esse veneno, ele é chamado de peixe-pedra, ele se camufla, não é um mimetismo, não imita o animal, mas ele usa camuflagem para se esconder e se camuflar no meio do recife, no meio das rochas, pode ocorrer na beira mais da praia, mas sempre em costão rochoso, não em área de areia, e ele tem um veneno muito potente, um dos peixes mais venenosos do mundo. O peixe-leão, que vocês estão me falando, a Ivanise falou agora, o peixe-leão também, as arraias, vou falar daqui a pouco, bem lembrado, o Edson também, as arraias, verdade, o peixe-leão é um peixe utilizado em aquário, no aquarismo, um peixe muito bonito, ele tem veneno também, e é um peixe que está, ele foi introduzido no Caribe, em algumas regiões do Caribe, ele não é dessa região, então muita gente tem aquários, soltou esses peixes aí, e eles chegaram até o norte do Amazonas, aqui na América do Sul, e ele é um peixe que devora outros peixinhos, então a introdução de espécie é um grande problema, ele é venenoso, é um peixe perigoso, sabe, mas é muito bonito e usado em aquarismo, quem tem bichos aqui, assim, em aquário, ou em cativeiro, não pode soltar por aí, eles podem se alastrar, como já contei para vocês de outras espécies, javalis, já falei bastante disso, então o peixe-leão pode ser um grande problema, ele é venenoso também, e o Baiacu também, que muita gente põe, o Baiacu, ele tem uma glândula de veneno, aliás, o Baiacu é utilizado até na alimentação, muita gente faz pratos exóticos com o Baiacu, e até com a carne cruz, sashimi, lá o sushi e tal, de Baiacu, só que a pessoa, o sushi nele, tem que ser muito bom para retirar a glândula de veneno do Baiacu, que é um veneno muito potente, eles deixam até um pouquinho, para deixar a boca dormente, mas é um peixe bem, ele se protege de duas formas, esse veneno é uma delas, e o outro ele inchando bastante, acho que tem um desenho, um dos desenhos do Nemo, que aparece o Baiacu, que ele incha bastante o corpo, enche de ar e tal, e ele consegue espantar seus predadores, parecendo maior do que ele realmente é. O Evalal está perguntando aqui das arraias, ou muita gente lembrando das arraias, que são peixes também, peixes cartilaginosos, assim como os tubarões, aliás, as arraias são bem parentes, bem próximas dos tubarões, e elas têm veneno. Arraia de água doce e arraia marinha também. Nos anos, quando foi isso? 2006, se não me engano, pessoal, o caçador de crocodilos, que é o Steve Irving, australiano, que é o zoológico lá na Austrália e tal, agora tem a família Irving, que trabalha, falando de bichos e tudo mais, ele é chamado caçador de crocodilos, ele veio isso do pai dele, o Bob Irving, ele era um cara que chegava perto de inaja, pegava na mão muitos bichos, o que é errado, se não pode ter acidente, mas enfim, ele mergulhou uma vez, o último mergulho dele, porque ele foi pegar uma arraia na mão, no fundo do oceano, ela virou e ferrou bem no peito dele e matou o Steve Irving, esse caçador de crocodilos. Então as arraias, elas têm um ferrão muito potente. As de água doce da Amazônia e tal, elas também têm um ferrão muito forte, com um veneno bem potente, que dizem que faz o homem dos mais corajosos chorar, que é um veneno bem forte, bem potente. Como eu falei, as arraias são parentes dos tubarões, são peixes cartilaginosos. Legal? Isso. Quem mais estão perguntando? Ah, o Steve Irving morreu no dia que você nasceu. Aves venenosas, legal, Rafael. Lembrou aqui, eu já ia esquecendo. Eu anotei, eu anotei na sequência, agora cadê? Pus nas aves também. Bom, fiz um vídeo já, um tempo atrás, sobre as aves venenosas do mundo. Ave venenosa? Muito diferente, né? A gente vê papagaios, eu falei de jacuzzi agora para vocês. Pardal, sabiá, ave com veneno. Verdade. Um grupinho da Nova Guiné, das Pitói, que são umas aves bem diferentes, aliás, uma das espécies, parece uma ave nossa, parece o corrupião, corrupião que é chamado de sofrer também, no Nordeste, uma ave linda, eu acho uma das aves mais lindas do nosso Nordeste, da Caatinga, em várias regiões, que é amarela, laranja e preta, é um bicho muito bonito, assim como o galo da Campina, que é outra ave que eu gosto bastante, que também é do nosso Nordeste brasileiro. Ela tem, essa daí, parece o corrupião lá da Nova Guiné, é uma ave que tem veneno, e o veneno fica na pele e nas penas dessa ave. Só que, para que serve? Para se proteger também. Só que a ave em cativeiro, essas aves em cativeiro, elas também não produzem veneno, porque ela adquire da alimentação dela, tá bom? É uma ave venenosa, algo que pouca gente sabia, pouca gente até da biologia, quando eu comente, não sabe sobre essas aves que tem veneno. Legal até aqui, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar de outros bichos, é polvo, viva negra, tá bom. Os escorpiões, a gente fala que aranhas, grupo dos araquim, vamos ver se não dá reflexo, tem um vidro aqui, Estão vendo esse escorpião aqui que eu tenho, vou tentar deixar de uma maneira que não dê reflexo. Todo escorpião tem veneno? Todos eles. Algumas espécies com veneno mais potente, outras espécies com veneno não tão potentes. Esse aqui, por exemplo, ele está aqui fixado, é um de museu, mas é um escorpião que não tem um veneno tão potente. Como que ele inocula veneno? Ele consegue inocular a peçonha com o aguilhão que nós formamos na pontinha da cauda dele. Vamos ver se consegue ver aqui na câmera. Vou virar de lado para não dar reflexo. Ele tem o aguilhão com a glândula de veneno, então o veneno bem potente dos escorpiões. No Brasil, principalmente o escorpião amarelo e o escorpião marrom. É um veneno muito... Esse aqui é o preto, isso mesmo, o cândido. O J. Cândido. É um veneno muito potente do marrom e do amarelo no Brasil? Sim. Existe até soro para esses escorpiões, que tem veneno marrom e amarelo aqui no Brasil. E outro da Amazônia, tem o escorpião do Nordeste também, que tem veneno potente. Existe um surto, uma população de grandes escorpiões há poucos anos atrás, ainda tem algumas cidades, principalmente até aqui no interior de São Paulo, de Minas também. Estava lastrando por aí. Por quê? Os escorpiões são bichos noturnos. Pessoal, muita gente fala para mim, é só ter uma galinha em casa que ela pega o escorpião. Não é bem assim, pessoal. O escorpião é um animal noturno, ele sai à noite. Durante o dia, ele fica escondido em frestas de rocha. Ah, a pessoa tem aí na casa restos de construção. Então, vários pilhas de tijolos acumuladas. Pilhas de madeira acumulada. Pelhas. Ah, eu guardo lá. Ou se não, até lixo. Já vi cada lugar, terrível. E o escorpião fica ali, sim. Então, ele vai caçar baratas. A barata vive lá de resto de comida, se esconde nessas frestas também. Se tem barata, pode ter escorpião. Olha que coisa. É a cadeia alimentar. Não adianta ter uma galinha se o escorpião é noturno? E a galinha dorme à noite? Não. Nunca vai se encontrar. É a mesma coisa que fizeram na ilha de Fernando de Noronha. Tinha muitos ratos. Uma época lá, algum esperto falou, ah, leva lagarto teiu e solta lá que eles caçam todos os ratos. Tá bom, lagarto teiu caça um rato se ele encontrar. Só que o lagarto teiu fica acordado durante o dia. É o bicho de urna e dorme à noite. O rato, ao contrário. Então, encheu de lagarto teiu e começou a comer ovos de aves marinhas. Então, não é assim, tão simples, pessoal. Então, não é tendo galinha. É limpando o direito de sua casa, não tendo entulho, não tendo resto de comida espalhado e tal. Galinha pode ajudar, sim. Lógico que ajuda. Principalmente galinha de Angola, o pessoal fala. Tudo bem, pode ajudar, mas não é a solução. Tem que ter a casa bem limpinha, bem escondida, sem restos de entulho, de obra de casa, não. Tá bom? Legal. Esse aqui é grandão, como eu falei, não é um veneno tão potente. Existem até maiores que esse, várias espécies pelo mundo afora, mas no Brasil são esses que eu mencionei para vocês. Tá bom? Entre as aranhas, eu tenho aranha aqui? Só de páscoa, lógico. Para as aranhas. A aranha são venenosas? Sim, todas elas. Nossa, até aquela papamosca pequenininha que tem em casa, às vezes, tal. Papamosca que tem veneno, não tem. Se picar, vai ter problema. Não, o máximo, alinchar um pouquinho, poçar, não tem problema. No Brasil, as aranhas com um veneno tão potente assim que pode ter alguma importância médica que nós falamos. Quais são? Aranha marrom, que é pequenininha. Aranha, a viúva negra, que é preta, com a bundinha, que é o cefalotórico, que é o abdômen dela, é vermelhinho, uma pinta vermelha embaixo, tem um veneno potente. E a armadeira, que no inglês é chamada de banana spider, que ela ocorre muito em bananeiras, em plantações de banana, bananal. Então, ela fica ali. Então, muitas pessoas que pegam, às vezes, o cacho, o agricultor vai lá, corta o cacho de banana, joga nas costas para levar no caminhão ou em algum lugar, na picape, lá tal. As aranhas estão ali, a armadeira pica o pescoço da pessoa. Pode ter um problema. O mais próximo ali da corrente sanguínea, que é muito vascularizado, pode ter um problema. Diferente de picar ali na mão da pessoa, ou no pé. Bem diferente. Por que ela se chama armadeira? Porque quando você chega perto, ela se arma, ela levanta as patinhas da frente e tal, mostra ali as quelíceras dela, que ela tem embaixo dela, onde ela inocula o veneno, e aí, para espantar também. Eu encontrei no meu quintal há pouco tempo. Como eu falei, estou aqui em Valins, uma área de... Como se fosse uma chácara num condomínio grande, que tem bastante mata. E aí, eu encontrei uma aqui perto. No meu quintal, na verdade. Aí, eu peguei num balde, com a vassoura, despontei por dentro do balde, também levei para a mata, soltei, sem problema nenhum. Diferente do que mostra muitos filmes, muitas lendas com as aranhas, que ela corre atrás. Tem um filme chamado, já meio antigo, eu pus isso... Eu fiz, acho que um vídeo... Fiz tanto vídeo, já não lembro da armadeira, não, mas fiz sobre... Qual aranha que eu já fiz? Fiz sobre caranguejeira, que tem veneno, mas não é potente. E falei desse filme, que é Aracnofobia. Então, um filme dos anos 90, que mostra a aranha correndo atrás da pessoa, pica, vai lá em outra, mata uma pessoa, tal. Elas não têm um veneno tão forte como serpentes, mas é um veneno importante, principalmente dessas três. Viúva negra, no Brasil. Aranha marrom, pequenininha, e armadeira. Tá legal? São aranhas... Aranha... Ah, o cara escreveu aranha-pavão, não, aranha-pavão. Ela é aranha que é dada à Austrália, escrevi, fiz um vídeo sobre elas há pouco tempo. Ah, o Cândido foi da Vespa Asiática, bem lembrado. Eu ia esquecer. Tá passando a nossa live, voando. Deixa eu pegar a minha Vespa Asiática aqui, de plástico. Meu modelinho de Vespa. Muito bem. Vespa Asiática, chamada também de Vespa Assassina, tem um veneno bem potente e tal, tal. Elas vivem no Japão. Eu fiz um vídeo sobre elas também, galera, a gente precisa dar uma olhada lá. Ela tem um veneno bem potente, é uma Vespa do Japão, que ela foi introduzida nos Estados Unidos. Muitas pessoas me falaram que tem aqui no nosso Nordeste, mas é outra espécie, pessoal. A Vespa Assassina, a Vespa Mandarina, ela é do Japão e foram identificadas e introduzidas nos Estados Unidos, em algumas regiões. É uma Vespa que tem um veneno forte? Sim. Pode até matar uma pessoa? Sim. Nossa, uma Vespinha mata uma pessoa? Não. Mas elas nunca estão sozinhas, assim como as abelhas comuns. As abelhas comuns, elas também vivem em grandes bandos, em grandes colmeias, com muitos indivíduos. Se elas virem picar e começar muito aferroada a pessoa, ela pode ter um choque anafilático lá, a pessoa pode morrer, sim. Aliás, as abelhas, abelha africana, abelha europeia africana, que no Brasil e nas Américas, são os animais que mais causam acidentes e matam pessoas. Porque grandes enxames, grandes grupos de abelhas. É a mesma coisa com a Vespa assassina, a Vespa mandarina, lá do Japão, que tem agora nos Estados Unidos. Tá bom? A Vespa com um veneno muito, muito forte. Legal, pessoal? Estou um pouco rouco hoje, desculpa. Deixa eu beber água aqui. O que mais? Vamos lá. Vetebrasa, lacraia, isso mesmo. O Elick Souza falou para mim da lacraia, as lacraias têm veneno, sim. Vamos diferenciar as lacraias dos piolhos de cobra, sintopéias, são outros bichos com nomes populares, na verdade, mas lacraia tem veneno, sim. Tem uma lacraia que é chamada popularmente de lacraia de fogo, tem veneno bem forte, não mata uma pessoa, mas a picada aí unha dói bastante, tem uma dor muito, muito forte. Tem que tomar cuidado com a lacraia, se vocês encontrarem a lacraia, dá para ver que tem um ferrão ali. Ah, o cavalo do cão, vamos falar sobre ele. Bom, Vespas, abelhas, elas têm veneno. Quando uma abelha, cadê a minha abelha? Quando uma abelha pica uma pessoa, ela tem o ferrão aqui no abdômen dela, no final do abdômen, na bundinha dela, vamos falar assim. Quando ela pica e ela aciona aquele aglândolo que tem o veneno, ela sai voando e tal e rompe essa parte final do abdômen dela. E aí injeta o veneno na pessoa, fica o ferrão ali injetando o veneno. Por isso precisa tirar o ferrãozinho que está ali da abelha. E ela acaba morrendo depois. Mas elas fazem isso para proteger a colmeia. Ah, o marimbordo, a mesma coisa. Joga pedra numa casinha de marimbordo e eles vêm para cima mesmo. E a colmeia de abelha, a mesma coisa. Tá bom? Existe o grupo das vespas também que tem veneno, os marimbordos e vespas. E uma chamada popularmente de cavalo do cão, que eu fiz um vídeo sobre ela, dêem uma olhada, é considerada a vespa com o veneno mais potente no mundo. O veneno é muito, muito potente. Por isso se chama cavalo do cão. Eu vi uma no meu quintal, o meu quintal parece um zoológico, não é tanta coisa que eu vejo aqui. E filmei, logo vou pôr no meu Instagram. Dêem uma olhada no meu Instagram também, galera, se inscrevam lá. Que é gui__animalTV. E eu falei do cavalo do cão e eu filmei esse aí no meu quintal e logo vou pôr lá no meu Insta. E eu falei sobre eles num vídeo aí no Animal TV. que ele tem uma picada super potente, depende da espécie. São chamadas também de vespas caçadoras de aranhas. E eu filmei ela caçando uma aranha aqui no meu quintal. Elas matam a aranha, levam pra sua toca e lá dentro da toca se alimenta dessa aranha que elas caçaram. Estão chamadas o cavalo do cão, caçadora de aranhas ou vespa 24 horas em algumas regiões do Brasil. Então, muito legal esse bicho. Eu acho que tem que tomar cuidado. Ele voando, outro dia eu estava gravando na mata sozinho e eu vi aqueles zumbidos e passou sozinho ele é solitário. Passou, parece um Boeing, grandão, preto, voando e eu fui o cavalo do cão. Passou, eu fiquei parado e se viesse no único jeito eu ia dar uma palmada. Mas passou voando e você vê que o bicho está caçando mesmo. É um bicho que assusta. Ele tem uma picada muito, muito forte. Tá bom? Vamos lá. A vista do mar. Legal, Fernando. Me lembrou aí. quanta coisa. Tem muita gente perguntando a mamba negra. Vou falar. Formiga cabo-verde também que tem uma picada muito forte. Formiga, formiga, vamos lá. Vamos primeiro. A vespa do mar que é um manusco. Eu tenho a concha, não está aqui comigo, que está na minha casa em São Paulo. Mas ele tem um veneno muito potente que é tido como o veneno mais potente do mundo junto com o sapinho veneno de flecha. Há uma discussão sobre isso. Então tem esse manusco porque é uma concha bem bonita. eu faço coleção de conchas. Acho que vocês já viram em alguns vídeos que eu mostro no cenário atrás que eu tenho uma coleção de conchas. Eu tenho sobre esse conos. O gênero desse monusco, desse invertebrado, esse monusco que tem um veneno muito, muito potente que pode matar uma pessoa. Então é lá da região do Pacífico, veneno bem potente e um monusco. Olha que diferente. Lembrando que monuscos são invertebrados, não têm ossos. E são os bichos parentes das lesmas, caracóis, dos polvos e lunas que são monuscos também. Você falou... Vamos lá. Não vou entrar em muitos detalhes. Cabo verde, cavalo do cão. Falei agora... Muita gente perguntou da mamba negra antes de acabar a live. Putz, já está acabando. Vamos lá. Mamba negra é uma serpente africana que eu já fiz vídeo sobre ela também. Dei uma olhada depois no canal Animal TV. Serpente linda, fica enorme, com dois metros de comprimento. Ela tem a coloração cinza. existe a mamba verde também, que eu já vi no zoológico da Alemanha. A mamba negra é cinza e ela recebeu o nome de mamba negra porque a boca, o interior da boca dela é todo preto. É uma serpente muito rápida, é tida como a serpente mais rápida do mundo, que é cercada de muitas lendas, que ela corre atrás das pessoas. Tem uma lenda na África que ela entrou em uma aldeia quando as pessoas estavam dormindo. Entrou na casa de uma família, mordeu o pai, a mãe, os filhos, matou todo mundo. Entrou em outra cabana da aldeia, matou o pai, a mãe, as crianças, saiu matando todo mundo. Que é lenda, nenhuma cobra faz isso. Como eu disse, ela não gasta veneno à toa. Mas é uma serpente rápida, bem ágil, por isso que ela é tida como uma serpente muito perigosa. Veneno é potente, é um dos mais potentes no mundo, eu fiz o ranking no vídeo, mas não é a mais como a taipã, mas é um veneno bem potente sim. Uma serpente muito bonita com um veneno bem poderoso. Outra que o pessoal me escreveu aqui é a víbora do gabão, que eu acho também, junto com as cascavéis, das serpentes mais lindas do mundo. A víbora do gabão, que é da região da África. Uma serpente que fica com uma espessura do corpo bem grosso, bem taluda, ela fica um bicho bem grossão, cabeça bem triangular, e é uma cobra rara hoje em dia, porque ela foi muito caçada para ser vendida para traficantes de animais para ter em casa. Não sei se no Brasil existe o tráfico que chegou uma víbora do gabão, mas nos Estados Unidos certamente. Lá em vários estados, são leis estaduais, muitas pessoas têm serpente em casa, inclusive serpentes venenosos como a víbora do gabão. É uma serpente linda. Eu já vi de perto e é um bicho maravilhoso, maravilhoso, bicho muito bonito. Víbora de Rousseau também, abraço de Portugal, nice, um beijo de coração. Maria Rita de Portugal, caravela portuguesa, legal! Olha, eu esqueci. Não dá tempo de falar tudo de animais venenosos e peçonhentos. A gente faz uma outra live sobre isso. A caravela portuguesa também é uma água viva. São bichos venenosos? Sim. Por que é chamado de caravela portuguesa? Na época da colonização dos europeus, desbravando todo mundo, eles usavam navios chamados de caravelas. Os italianos, os portugueses, inglês, francês, usavam as caravelas. Os portugueses descobriram várias regiões do mundo todo, inclusive o Brasil e tal, e usaram as caravelas. Esse animal é um invertebrado, ele possui uma parte fora da água que parece o leme, as velas de uma caravela, por isso que é chamado de caravela portuguesa. E tem os tentáculos desse bicho que ficam dentro da água, com glândulas, com veneno nos tentáculos. Então, quando uma pessoa encontra na praia encalhada, aquela parte da caravela portuguesa que é bem colorida, bem bonita, ali não tem problema de pôr a mão, mas não coloquem na dúvida, por favor. Os tentáculos que tem as glândulas lá, onde consegue inocular o veneno, e é por ali que eles caçam peixes. E a água-viva é a mesma coisa, e a água-viva ela consegue se mover, inclusive, diferente da caravela portuguesa, que aproveita a maré, a direção do vento, para se locomover nos oceanos. A água-viva não, ela consegue fazer movimentos e se locomover. E pode causar acidentes sérios. E aí tem lendas também com esses bichos, quando a pessoa é queimada com a parte que queima, realmente que inocula o veneno na pele da pessoa, fala que passará água doce, ou vinagre, ou urina, ali onde foi queimado, onde o veneno entrou em contato com a pele humana, vai ajudar. Balela, tem que ir para o hospital. É o único jeito é o correto de se fazer, tá bom? Vamos lá, mais coisas aí. Dinossauros, não, imagine não, Rafael, vou fazer logo logo com o meu amigo paleontólogo Ariel Martini sobre dinossauros, e a gente escolhe só do Cretáceo, Jurássico, só dos filmes, a gente pode escolher. Vamos lá, ovo de anéis azuis, legal, Ian, muito bem lembrado, tatura, muito, ó, o José falou de tatura, lagarta de fogo, putz, ótimo. Existe uma espécie, lagarta de fogo, que é uma espécie de taturana, a taturana, para vocês saberem o que é, as borboletas, os lepidóporos, que são as borboletas e mariposas, elas têm estágios diferentes de desenvolvimento, então tem a parte de ovo, então a borboletinha vai lá, coloca o ovo numa folha, ou coloca os ovos na parede, eu sempre que eu vejo eu preservo, deixa eu resolvi-los. Nasce uma larva, que é chamada de taturana, mandrová, depende da região do Brasil, essa larvinha, muitas vezes ataca plantações, depende, pode ser praga, nesse estágio de larva, ela come muito, por isso pode ser praga, então ela vai nas folhas, é vegetariana, começa a comer bastante e tal. Depois ela vira um casumo e se transforma novamente em uma mariposa ou uma borboleta, dependendo da espécie, de borboleta, tem várias cores diferentes, eu estou com uma camiseta de borboleta, que fala lá, Museu de História Natural de Nova York, então eu adoro esses bichos aí. Mas no estágio larval, algumas não tem veneno, que é aquela bem lisinha, uma larva, uma taturana lisa, sempre uma lagarta, sem veneno nenhum. Algumas tem cerdas, que nós chamamos, popularmente a gente fala pelos, mas não é pelo, pelos são mamíferos mesmo, cerdas, mas pelos, vamos falar assim, popularmente, pessoal, não confundam, mas popularmente pelos com veneno. e quando eu era criança, eu tomei uma, uma rama queimada de uma taturana, que ocorre muito em cafezal, eu estava, acho que não sei se eu já contei isso, mas estava nos meus primos, aqui no interior de Minas Gerais, aliás, um grande beijo para todos os estados, o meu querido estado de Minas Gerais, onde eu tenho muitos parentes, eu estava lá, eu tinha seis anos de idade, eu lembro, com os meus primos, meus tios, os pais, e eu correndo no meio do cafezal, a gente está brincando de pegar-perna, e tem uma taturana lá, que tem esses pelos com muito veneno, e pegou na minha perna, eu chorei tanto, não lembro até hoje, marcou a minha vida, mas foi muito forte. E tem a lagarta de fogo, que ocorre mais no sul do nosso Brasil, que ela tem um veneno bem potente nos seus pelos, nas suas cerdas, inclusive com soro, é anti-veneno, porque é um veneno muito potente, é forma de defesa que elas têm. Algumas com cores também chamativas para espantar algum predador. Existem lagartas, taturanas, que tem a parte de trás dela, que lembra a cabeça de uma cobra, também para espantar predadores. Muito legal, né? Natureza é a coisa mais linda do mundo. Vamos lá! O que mais? O que mais? Já acabou nossa live, na verdade, que é de uma hora que eu faço, mas vou falar mais um pouquinho aqui. Está tão gostoso o bate-papo? Eu amo falar com vocês. Vamos lá. Assuro com cupico de jaca, eu já falei. Mamíferos, já falei. Flávio, mamíferos venenosos. Pessoal, eu já falei, mas tem vídeos no canal sobre a Bamba Negra, eu tenho vídeos falando só sobre ela no canal. As Serpentes Mais Venenosas do Mundo, eu tenho vídeo no canal. Então, depois vocês podem procurar, que é mais completo até. O que mais que eu falei? Falei da Vespa Assassina, tem vídeo no nosso canal, Animal TV. Falei dos animais que mais causam acidentes no Brasil, bichos venenosos, é madeira. Falei, tem vídeo no canal desses bichos. Falei tanta coisa, agora eu até esqueci. Falei muita coisa que tem vídeos no canal, tá bom? A Mamba e por aí vai. Ah, mamíferos venenosos, não esqueci. Mamíferos venenosos, tem vídeo no nosso canal, Animal TV. De aves venenosos. Vocês dêem uma procuradinha lá, tá bom? Lembrando das abelhas, estou falando de abelhas lá. As abelhas que eu falei são as europeias africanizadas. Tem no Brasil, até a América do Norte, até o Canadá. E aí elas têm o ferrão com veneno. As abelhas brasileiras não têm veneno. Elas não têm ferrão, tá bom? Se vocês encontrarem mandaçaia, jatai, arapuá e outras espécies, eu tenho também um muro do meu quintal, para variar, é um muro de bloco, fiz um furinho lá, faz um tubinho de cera, um ninho de jatai, que é uma abelha amarelinha, pequenininha. E uma outra também, que eu nem sei a espécie, que eu preciso ver direito, qual que é, no furinho, no bloco do muro. E essas abelhas são brasileiras, elas não possuem ferrão. Muito legal. Certo, pessoal, já falei dragão de comando, eu tenho vídeo no canal, Matheus, cobras marinhas, isso eu falei, também cobra marinha, dragão de comando, moço de gila, já falei. É isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um ótimo bate-papo com vocês, só estou um pouco louco, né? Desculpa, mas foi um bate-papo incrível, para variar, eu adoro conversar com vocês. Nos vídeos, a gente não tem tanta interação, como tem uma live, lógico, e eu adoro conversar. Me mandem ideias, sugestões de vídeos, e sugestões de lives. Eu, no começo aqui dessa live, falei para vocês, que veio a ideia de falar de lendas e mitos, sobre serpentes, acho que rola uma live bem legal. Falei também que vou logo falar de dinossauros, com meu amigo, o paleontólogo Ariel Martini. Nós fizemos já uma live, e está aí no canal também, sobre bichos da era do gelo, da idade do gelo, mamutes, tigres, dentes e sábios. Agora a gente vai falar sobre dinossauros, logo, logo. Não sei a data ainda, preciso ver a agenda. São ideias, essas duas ideias diferentes. Estamos chegando a 600 mil inscritos, falta acho que 2 mil, semana que vem. E tem o nosso desafio, chegando a 600 mil, eu vou fazer um vídeo sobre lobos, tudo o que vocês querem saber sobre os lobos, as alcatéias, como eles caçam, os filhotes, distribuição dos lobos no mundo todo, diferente do Nobu Guará, que eu já fiz vídeo e tal, mas está chegando, é o desafio que eu vou cumprir com vocês. Depois a gente pensa em outro desafio, vocês me ajudem em isso também. Antônio, não vai evitar Leone. A pessoa fica me tirando o sal. Isso aqui do amigo Antônio Minha, falando para eu imitar Leão, é que eu participo há 11 anos na Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo, no programa Você é Curioso, e no último sábado, acho que foi um programa que eu participei, ao vivo e tal, e eu, o Antônio Minha, que tem um quadro falando sobre músicas antigas, caçadores de música perdida, chamou o quadro dele, e aí eu falei de imitar Leão, que é quem imita agora, eu não sei imitar Leão. Pessoal, um grande salve para todos vocês, um beijo no coração de todos, foi uma live muito legal, falando de bichos pissonitos e venenosos, tá bom? E eu vou cumprir nosso desafio sobre os lobos, se inscrevam no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram, que é gui__animalTV, que eu coloco curiosidades, informações diferentes do YouTube. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, me escreveram do nosso querido Rio de Janeiro, a Raquel, minha esposa, que é bióloga, também tem parentes, muitos parentes no Rio, Minas Gerais, que eu já falei agora, Goiás, Tocantins, o pessoal me escreveu do Acre, Rondônia, Rorana, eu anotei tudo aqui. Nordeste, que eu amo, que eu sempre falo do Nordeste, Pernambuco, Sergipe, do Grande do Norte, Terezinho, Carlos, aí do Piauí, pessoal do Mato Grosso do Sul, me escreveu também, em Santa Catarina, meus amigos queridos aí, no Rio Grande do Sul, que eu tenho grandes, meus melhores amigos, moram agora lá em Canela, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que eu tenho parentes também, enfim, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado por acompanhar o nosso canal Animal TV, fiquem de olho, que essa semana tem vários vídeos diferentes, o Notícia Animal, que eu vou falar do menino, que tomou a mordida de um cachorro com 90 pontos no rosto, vou contar esse caso lá nos Estados Unidos, e outras notícias aí no quadro Notícia Animal, e várias, aí ó, Pernambuco, Bahia, querida, Bahia, Manaus, grande amassas, manauaras todos, legal pessoal, um salve para todos vocês, do Brasil todo, de Portugal, que eu falei agora, Juiz e Fora, querida, Paraíba, um beijo para todos da Paraíba, eu amo o Brasil, fala a verdade, nosso Brasil é tão bonito, Tocantins, um grande abraço, Guilherme Léo da Paraíba, Salve, Caô, salve para você, Eric, um salve, Ricardo, um salve, fala do crocodilo em Portugal, Afonso, legal, Curitiba, Paraná, uma das cidades mais lindas do Brasil, Juiz de Fora, falei agora, Canadá, Nilson, grande abraço para o Canadá, não conheço ainda o Canadá, mas quero conhecer, tem uma amiga que mora aí, em Toronto, vamos lá, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, lindo, fui há pouco tempo aí para Aparecida, gravar o programa lá na TV Aparecida, com a querida Claudete Troiano, de Adela, pertinho da minha cidade, que é Santo André, salve pessoal, salve, 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 Roberto, Fernando, grande salve, meus amigos, fique de olho no nosso canal, Arola TV, e até a próxima, um beijo no coração, e um abraço de tão do ar para todos vocês, tchau, tchau.